A psicopatologia da vida real, que é aquela que é utilizada para fazer os diagnósticos pelos psiquiatras, os diagnósticos pelo DSM, pela CID-10, que são os diagnósticos biológicos, ela, na verdade, é baseada num conceito específico de um único autor, três de dois, tem o Kreplin também, mas principalmente no conceito de Cal e Asperge, que você não precisa saber quem é, e todas as outras psicopatologias, elas não são úteis nesse momento de diagnóstico, isso é importante saber, não é minha opinião, nem tudo que eu estou falando aqui eu tirei desse livro, Clínica Psiquiátrica, volume 1, segunda edição, da visão do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e esse livro é muito bom também ter a psicopatologia em entrevista psiquiátrica do Bonini, do Aratangi, do Fernandes e do Saler, que são pessoas que foram meus professores e eu espero que eles não fiquem bravos comigo, mas enfim, psicopatologia na vida real, a gente usa Cal e Asperge de ponto final, tá? Por quê? Porque ele foi um cara que deu uma organizada nisso desde 1913, e basicamente a gente utiliza ele, por quê? Porque ele tem uma psicopatologia de descrição, Então, psicopatologia nada mais é do que você, na prática, descrever fenômenos e físicos que a pessoa te comunica ou que você consegue aprender por algum mecanismo seu. Então, a psicopatologia que a gente usa na prática é uma psicopatologia descritiva, que é descritiva de yaspers, é isso, ponto final. A gente descreve sem teorizar. Se você descreve já buscando uma causa, um porquê, você está errando, tá? Bom, e aí ele também estabelece três métodos psicopatológicos, uma psicopatologia metodológica, e isso ajuda muito a fazer com que a gente consiga organizar o raciocínio, entre métodos de apreensão, você coletar informações, métodos de investigação e métodos de contextualizar isso, na vida da pessoa. Então, você psicólogo, psicóloga, ou mesmo estudante de medicina, estudante de psicologia, olha, é isso que você precisa saber na prática, mas não é só isso, tá? Tem muito mais coisa na psicopatologia, mas na prática a gente usa isso aqui só, tá? Apreensão. Quais são os métodos que ele utiliza? Ele utiliza métodos de fenomenologia, que é uma fenomenologia descritiva, até você vai ver que tem de Biswanger, de Minkowski, não é nada disso, não. É descrever o fenômeno, basicamente é isso que ele utiliza, e a psicologia dos rendimentos. E é aquele exame psíquico que muita gente ouviu falar, que fala, olha, aqui tem a aparência, tem a memória, tem a parte de cognição, tem a parte de orientação, pensamento, afeto, tudo. Isso é o quê? É a psicologia dos rendimentos, tá? Então é como que a gente consegue aprender. É isso que a gente usa, a gente olha, tem julgar e faz essa divisão, que é artificial, mas é a forma da gente estudar. Investigação, a gente usa métodos de compreensão e métodos de explicação. Aqui, para facilitar muito, como eu vou explicar isso, e isso eu sei que eu estou simplificando de uma forma absurda, vamos usar o exemplo da menina do Big Brother, que saiu ultimamente, a Vanessa, ela, assim, a gente tentava entender alguma coisa ali do negócio dos quadros, e a gente podia fazer teoria, mas, assim, a gente não era uma coisa intuitiva. Ah, tá, entendi. Não, a gente tinha que explicar muito, dava muita teoria, a gente tinha que fazer um esforço mental muito grande. Então, quando a gente tem que explicar muito um comportamento que não é tão intuitivo de alguém, isso, basicamente, é a forma como nós, uma das formas como nós usamos até hoje para diferenciar um delírio, né? Então, isso é muito simples, não é só isso, tá? Eu quero que eu, e aspas, me perdoem, num caixão que não é só isso, não. Mas a especificação e compreensão é o que a gente usa para definir o quê? Os quadros psicóticos. E a contextualização, a gente usa alguns aspectos disso, que é a caracterologia, a psicologia biográfica, ou seja, alguns dados da história da pessoa, e também a gente utiliza a nosologia, quer dizer o quê? Classificação de diagnóstico. Então, na prática, como é que funciona? A fenomenologia e a psicologia dos rendimentos, que é o exame psíquico, isso daqui vai dizer para a gente se a pessoa tem uma síndrome psicótica ou não. E o que a gente chama de síndrome psicótica é quando a pessoa tem um raciocínio desorganizado ou ela tem uma ruptura com a realidade em termos de delírio e de alucinação. A gente usa esses métodos, tá? Aqui, a psicologia biográfica da pessoa, vamos dizer assim, e a caracterologia, que é basicamente o padrão de temperamento dela ao longo da vida, a gente utilizaria para ver traços de personalidade. E isso daqui a gente usaria para fazer a parte de diagnóstico. Então, resumindo de uma forma muito simples, é assim que funciona a psicopatologia. A psicopatologia é sozinha, ela não faz diagnóstico de nada, não tem tanta importância assim quanto você deve ter ouvido falar e quanto que tem curso por aí. Porque se alguém te explica uma coisa muito diferente disso, ou nunca te explicou isso, a pessoa nunca atendeu, ou pelo menos nunca atendeu, de acordo com o quem? comigo, com o Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de acordo com o livro dos coordenadores, que todos eles são de lá também. Então, a pessoa nunca atendeu com base nesses critérios. E o que é importante também entender? É assim que a gente faz, tá? E isso daqui a gente faz enquanto a gente está coletando outras informações da vida da pessoa. Então, quando você é bom ou pelo menos você é mais treinado em fazer isso, a pessoa nem percebe o que você está fazendo. Você vai deixando ela falar e você vai fazendo conforme você vai pegando a história. E uma coisa importantíssima, tá? A gente diferencia a forma de conteúdo. Ou seja, a forma, por exemplo, vou usar o exemplo do pensamento. Seria como se fosse realmente a forminha, né? Que a gente coloca ali um cookie e o conteúdo seria o tipo de recheio que tem lá dentro. O conteúdo, por si só, a gente não liga tanto para ele no primeiro momento. Não que ele não seja importante, mas a gente liga antes para a forma do pensamento, a forma do afeto. Então, a forma, ela é mais importante para a gente do que o conteúdo. O conteúdo não seja, tá? Vamos a um exemplo de formatos de pensamento. Imagina que isso aqui é um pensamento. isso aqui é o início e o fim de uma ideia que você tem. Se tiver tudo mais ou menos bem, isso vai correr desse jeito, tá? Ela vai ter um começo, meio e fim. Mas pode acontecer coisas diferentes. A pessoa pode começar uma ideia e aí ela pode começar a vir para cá, daqui ela vem para cá, daqui ela vem para cá, porque ela explica aqui mais um pouco, depois ela explica um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. E ela demora muito tempo para chegar, mas ela chega, tá? Isso daí é basicamente uma prolixidade. Essa pessoa aqui, pô, podia dar uma resumida, né? Tem vezes que a pessoa, ela vai tentar vir aqui, só que aí chega aqui perto, ela vai ficando dando voltas. É como se você, ela estivesse quase falando, mas ela não consegue chegar no ponto final que ela quer. isso é uma circunstancialidade. Existe também, né? Pode ocorrer também, por exemplo, da pessoa começar a falar um assunto, aí ela lembra de outro, mas aí ela sabe muito disso. Aí, às vezes, ela volta. Às vezes, ela sai muito. Às vezes, ela volta. Seria ali uma arborização de pensamento. Tem muitos outros. Tem descarrilhamento, uma desagregação de pensamento que você não entende nada. E, assim, tudo que não é esse pensamento, esse daqui, vamos colocar que está ali no limite, mas, por exemplo, esse pensamento, esse pensamento, ela saiu e não voltou. Isso tudo são pensamentos que indicam uma disfunção na parte de córtex pré-frontal do ojo lateral, que é a parte mais nova do cérebro. Uma disfunção executiva importante. A pessoa está tendo prejuízo na área do cérebro mais nobre do ser humano, que resolve problemas, que toma decisões. E isso são sintomas psicóticos também. Então, tudo que foge muito disso no formato, a gente se uniu e coloca como sintomas psicóticos. Que é um nome ruim. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que esses sintomas precisam ser vistos com urgência. E, provavelmente, eles têm um aspecto muito mais biológico do que um aspecto que a gente consegue explicar por questões da vida mesmo, psicológicas, sociais ou ambientais. Então, isso daqui permite que, por exemplo, eu nunca tenha visto aquela menina na vida e observar a forma como ela se comunica, e, claro, com uma certa frequência, uma vez só, permitir que eu fale, olha, não sei o que está acontecendo, não sei qual é o diagnóstico, mas eu sei que essa menina precisa ser vista com a máxima urgência, tá? Isso é você, é igual fazer um exame físico, por exemplo, o cirurgião, ele faz o exame físico de apendicite, ele tem um sinal lá que ele faz que é muito indicativo. Basicamente, é um sinal quase que leva ele a fazer, não, isso aqui é apendicite, eu preciso pedir tomo, ressonância, nada, vou abrir isso daqui. E tem esses sinais que, basicamente, são muito típicos, tá? Isso daqui é o mínimo e você precisa saber de psicopatologia e muito mais do que isso vai atrapalhar, tá? É isso, se alguém te ensinar muito mais coisa que isso, falar de outras linhas, de outros autores e não falar desses pontos que são os mais importantes, o curso de psicopatologia é um curso ruim. Eu não estou aqui porque eu quero criticar cursos de ninguém, não. É só porque aí isso não funciona para você fazer o quê? Para você fazer um bendito diagnóstico, tá? O diagnóstico, ele é importante fazer. Ninguém quer ter um diagnóstico psiquiátrico. O diagnóstico, ele é um rótulo. É um rótulo muito feio, um marketing horroroso para os seus sintomas. Os sintomas que estão paralisando a sua capacidade de fazer escolhas. que a pessoa, quando está em qualquer quadro, ela não escolhe por ela, ela escolhe, o quadro toma as decisões por ela, tanto na depressão, ansiedade, TDAH, enfim, ela não está agindo como ela gostaria de levar a vida. Então, basicamente, o diagnóstico, ele é um rótulo para que nós possamos, o quê? Para que a gente possa saber, prever, como fazer o melhor tratamento, tratamento padrão ouro, o pessoal chama, né? Então, não tem como a gente saber o tratamento padrão ouro das coisas sem saber fazer o diagnóstico. Isso aqui é uma ferramenta e tem outras que eu ensinei na aula para os psicólogos, que tem uma ordem que a gente faz, porque também a gente não trata tudo de uma vez só, não, tá? Se a pessoa tem TDAH, borderline, transtorno bipolar e, sei lá, né? E TEPT, quer dizer que está tratando tudo junto, quer dizer que o psiquiatra é muito ruim e o psicólogo também é muito ruim o diagnóstico. A gente tem uma ordem e mesmo que ela tenha o resto, a gente vai seguir essa ordem. Por quê? Porque isso dá certo, isso salva vidas, isso não é minha opinião também. Então, isso faz com que a gente entenda que o diagnóstico ele é um nome inventado. E, às vezes, a gente não precisa nem dar o diagnóstico na primeira consulta, mas a gente tem que saber em que grupinho que está e se tem alguma coisa urgente ou não. Isso tem que fazer na primeira consulta. E diagnóstico psiquiátrico, mais do que duas consultas, não dá para esperar. Por quê? Porque, basicamente, ninguém aguenta também isso e a ideia é que você tem que sair, mesmo se não souber o nome do diagnóstico, saber o nome do problema. Ter uma ideia de qual que é o problema que está ocorrendo, se é que tem algum. e o que você vai fazer com esse problema, qual que é a medida e em quanto tempo isso vai funcionar. Isso é obrigatório que seja dito para você pelo psiquiatra e também pelo psicólogo. Sei que eu estou jogando os psicólogos na lenha, mas é isso aí mesmo, viu, pessoal? O sistema de saúde pública é colapsado em saúde mental. A gente não tem tanto tempo para perder, para tratar. E é para saber fazer rápido. Os psicólogos não sabem fazer isso, porque vocês não aprendem isso na faculdade. Isso é o que eu fico treinando, fiquei treinando três anos na faculdade, na residência médica, tá? Não só isso, claro, mas fico treinando e treinando, vendo, vendo, vendo e tomando bronca e fazendo entrevista na frente dos outros, tomando bronca, vendo, 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 vendo. E isso daqui dá para a gente um diagnóstico biológico, que é o diagnóstico do DSM e da CID. Esse é o diagnóstico biológico, o diagnóstico psicológico. E o diagnóstico social, eles são feitos por outros instrumentos. Porém, se você tem uma questão biológica, isso é a definição que a gente leu, tá? Alterada, se você não trata, é impossível que isso daqui seja manejado por mais que você tente. A boa notícia é que a gente consegue tratar, mas o problema é que se a gente não trata e não trata bem feito, a pessoa vai tendo prejuízos, não só de sofrimento, ela tem prejuízos econômicos, tanto para ela mesmo quanto para o mundo. Porque se um terço da população tem um quadro de ansiedade, imagina um terço da população que está no INSS. Depois da depressão tem ali um quinto, imagina um quinto também parar no INSS. Isso não é legal, né? O país vai dar uma quebrada, né? Mais do que já está. E isso está acontecendo no mundo inteiro, por isso que, assim, é importante fazer diagnóstico, não puja do seu diagnóstico, exija um nome, quando a gente dá o nome, a gente tem controle. Lembra do Harry Potter, é igual o Waldemar, se você não fala o nome, ele vira um inimigo invencível porque ele é invisível. Dê o nome e saiba que o nome serve para prever, escolher o tratamento. E quem fala, faz tratamento baseado em evidências sem dar diagnóstico, é no mínimo curioso, mas, assim, não existe também. Eu não quero criticar as pessoas que estão aí fazendo isso, tá? Porque elas estão fazendo errado. Eu quero que elas possam se unir para a gente poder dar um jeito, porque esse é o único método que funciona. De acordo comigo? Sim. Comigo e do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e com todos os profissionais que trabalham lá, e eu estou usando eles como meus ali guardiões de autoridade. Então, se você acredita que... Eu estou mentindo, você pode me denunciar no CRM mesmo, cascar também de bronca. Ou então, se não, vamos embora, fazer esse diagnóstico e tirar e tratar isso da vida e tocar e resolver esse problema, tanto para nós quanto para os nossos filhos. Tá bom? Então, é isso que você precisa saber de psicopatologia. Tudo que fuja de ásperes, e fuja de descrição, pelo menos, a preceção, a contextualização e de forma de conteúdo é injeção de linguiça. Não tem utilidade clínica ou tem uma utilidade clínica muito menor. Isso você precisa saber, o resto, depois a gente aprende, não estamos, né, em época de ficar também teorizando, é hora de agir e resolver. Certo? É isso. Espero que esse vídeo tenha ficado razoavelmente claro e, assim, saiu disso, saia fora, não invista sua energia, seu dinheiro. E quem está fazendo cursos de psicopatologia que falam de outras coisas e não isso, eu não quero brigar com vocês, eu quero que vocês se unam e falam, vamos resolver esse troço juntos, tá? Vamos ensinar o jeito certo de fazer. Tá bom? É isso. Um abraço, pessoal.